Mas hoje, quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira, como sempre, tem receita deliciosa. Já que o almoço passou, e você está pensando aí já no jantar, se liga que tem dica do nosso consultor gastronômico, Marcos Souza. E é um delicioso disco de banana da terra, que com certeza vai fazer sucesso na sua casa. Você manda bem na cozinha, Petrel? Eu arranho algumas coisinhas aí, mas eu sou malhão na música. É, Lohan, tá que nem você o quê, Lohan? Tu manda bem na cozinha, você quer ir no arroz um dia desse, amigo? Sim, mas eu já estou aprendendo... Lorena me contou. Mas eu já estou aprendendo a fever leite já. Ai, tá ótimo. Não, avançou, avançou. Então vamos fazer o seguinte, aprender essa outra receita, porque o fever leite realmente é difícil, né? Não é algo que a gente possa, né, Petrel, aprender assim, mas essa com o marco a gente aprende, viu? Vamos lá de gastronomia em dia pra você. Olá, amigo, como estão? Oi, vamos fazer uma receita sud-americana, muito conhecida em países como Colômbia, Venezuela, Peru. Gente, eu cozinho melhor do que falar um do espoio. Então, nossa receita de hoje é patacones, discos fritos de banana da terra. Mas eu vou dar uma incrementada pra ficar muito melhor. Então, papel e caneta na mão, vamos à receita. A primeira coisa que nós vamos fazer pra acompanhar o nosso patacone é uma pasta de abacate. Então, num processador, vocês vão colocar pedaços de abacate maduro, um pouco de coentro, aproximadamente um suco de meio limão e um pouquinho de molho de pimenta. E aí nós vamos processar. Até ela ficar uma pasta. Quando ela fica essa pasta cremosa, nós vamos reservar, que é com ela que nós vamos fazer a base da montagem do patacone. Então, agora a gente vai pra o fogão. E aqui a gente tem um óleo quente e uma frigideira. Nesse óleo quente nós vamos colocar uma banana da terra, preferencialmente verde pra madura. O óleo pra fritar também a temperatura média. Vamos deixar ela fritando aqui. Enquanto ela frita, nós vamos preparar o recheio. Então, frigideira quente, azeite. Eu vou colocar um pouco de cebola roxa picada. Um pouquinho de tomate picado. E um pouquinho de pimentão verde picado. Vamos fazer um refogado. Aqui eu vou colocar frango desfiado. Feito de frango desfiado, já um pouco de molho de tomate. Quando a gente fechou, ela cozinhou um pouco de molho de tomate. Por isso que ela tem essa cor, tá temperada. Vou botar o fogo aqui. Nós vamos refogar. E esse aqui vai ser o recheio na montagem do patacone. A banana a gente vai virar e deixar que ela crie uma crosta. Nós não vamos fritar muito essa banana, porque senão ela fica mole. Por isso que é uma banana verde. verde para madura. Então o nosso recheio é bem rápido. Aqui eu já posso desligar o óleo para ele não ficar muito quente. Quando toda banana estiver com aquela crosta de fritura, eu vou tirar do fogo, mas não vou descartar o óleo. Tem que manter ele um pouco aquecido. Então aqui o recheio é rápido. Já tá. Quase pronto. E aí eu boto mais um pouco de coentro picado. Agora eu vou escorrer a banana. vou transferir para um papel toalha. O óleo eu vou manter aquecido. Aqui eu vou precisar de um plástico onde eu vou colocar a banana. vou fechar. Coloco ela no meio. Vou fechar. E aí nós vamos usar um equipamento especial que a gente tem na cozinha para amassar essa banana que se chama frigideira. Então eu vou pegar essa frigideira e vou literalmente amassar até formar um disco. Se ela tivesse muito cozida, ela ia quebrar. Então eu amasso e eu tenho esse disquinho. Esse disco eu vou voltar para a panela e vai voltar a fritar. Enquanto ele frita lá, eu volto para cá e vou amassar mais uma banana. Nós vamos ter dois discos nesse prato. Volto a amassar. Ela frita muito rápido. Então você gira com cuidado. Ela fica crocante como se fosse um chips. Esse patacone, como eu falei, Colômbia, Peru, Venezuela, alguns países da América Central também tem essa receita. Eles servem em feiras. É um prato muito comum. não importa qualquer tipo de recheio. Então ele já fritou. Escorrer. Vou colocar o outro disco. Fritar também. Muito cuidado. O óleo quente. Enquanto ele escorre. Fritou um lado. Agora eu vou fazer a montagem do prato. Eu já escolhi aqui um prato diferente para que ele apareça. E aí eu vou criar os meus truques que eu tinha dito a vocês. Então eu tenho aqui a pasta de abacate, tenho os discos de patacone e tenho o recheio feito de peito de frango. Esse recheio você pode usar sardinha, pode usar o que quiser, peixe desfiado, mas aqui eu preferi o peito de frango. Aqui eu tenho a páprica picante, eu vou colocar numa colher. E aqui eu vou batendo no prato. Vou fazer uma decoração. Aí eu venho com os meus discos. Venho com a minha pasta de abacate. E o recheio de frango. E aí você vem e coloca a pinça. Faz uma torre. E aí finaliza um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Então a gente tem a nossa receita de patacone. Bem prática. Então pessoal, está aqui a nossa receita da semana. Patacones, muito conhecida na América do Sul. E agora é a vez de você fazer aí na sua cozinha discos de banana da terra frito, creme de abacate e um peito de frango viciado com um refogado super gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Adeus amigos. Tchau, tchau.